Você dificilmente vai conseguir desassociar, segmentar e isolar as musculaturas. Mesmo no ambiente de musculação, que você tem uma série de utensílios para isso, fica assim muito difícil, por vezes impossível. Na calisteria, você tem menos ainda essa possibilidade de dividir as musculaturas. Ou seja, você vai aproveitar tudo isso no mesmo dia. Fala aí, calistênicos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa edição número 2, dessa programação que a gente está fazendo aqui para ajudar você a organizar e dividir os seus treinos. Então, sejam bem-vindos à edição de número 2. Antes desse vídeo começar, deixa aquele likezão, ativa as notificações. Você sabe que esse mero clique ajuda demais a equipe do Calisteria Online. Então, vai ajudar bastante a gente a trazer cada vez mais e mais conteúdo do universo ginástico e calistênico. Então, hoje a gente vai falar aqui de um tema muito interessante, na verdade, uma sugestão de divisão de treino que é muito comum, é o famoso ABC. Só que em todos os vídeos a gente entra também num tema aí para trazer um pouco mais de informação para vocês. E esse tema de hoje vai ser exatamente como fazer a transferência da hipertrofia para a calisteria. Então, cuidado que a gente tem que tomar na execução dos exercícios para transformar a calisteria numa arma muito forte também para que se gere hipertrofia. Tendo dito tudo isso, calistênicos, a gente vai partir ali para a nossa divisão-alvo, que é o ABC, é clássico, é uma das mais utilizadas e tem um motivo forte por isso. Porque é, assim, muito eficiente, simplesmente assim. Qual o motivo do futuro? Porque você dificilmente vai conseguir desassociar, segmentar e isolar as musculaturas. Mesmo no ambiente de musculação, que você tem uma série de utensílios para isso, fica, assim, muito difícil, por vezes impossível. Na calisteria, você tem menos ainda essa possibilidade de dividir as musculaturas. Ou seja, você vai aproveitar tudo isso no mesmo dia, por exemplo, no nosso treino A, e vamos fazer toda a extensão de cotovelos, toda a nossa alavanca de empurrada. Ou seja, vamos trabalhar aí nossos ombros, nossos tríceps e também o peitoral. Tudo isso numa mesma alavanca, tudo isso nessa mesma questão da empurrada. E a beleza por trás disso tudo é que já que você não consegue isolar, você vai acabar integrando toda essa alavanca num único dia. E isso é muito eficiente, isso é muito utilizado, justamente por conta desse conceito. Vale lembrar aqui que a nossa alavanca ali do ombro, a nossa musculatura em especial do ombro, ela também é utilizada no nosso plano B, que seria a nossa alavanca de puxada. Até por isso, a incidência de lesão de ombro é muito alta. Você deve conhecer alguém reclamando aí sobre o ombro, né? Reclamando que já teve alguma lesão ou que está sentindo ali o ombro. Então, é muito importante você fortalecer essa região em todas as divisões. Mas, quero deixar essa orientada aqui que a gente sempre estará utilizando na musculatura do nosso ombro, nem que seja numa questão auxiliar. E que ela esteja ali preparando, condicionando o movimento. Ou seja, capriche bastante no fortalecimento dessa região, porque certamente você vai utilizar bastante dela e vai ser mais difícil você acabar separando essa musculatura, consequentemente, dando o devido descanso pra ela, tá bom? No nosso treino B, como eu falei aqui pra vocês anteriormente, a gente vai utilizar da nossa alavanca de puxada. Normalmente, estamos falando da musculatura da nossa grande dorsal, do nosso bíceps, do nosso trapézio. E você vai aproveitar essa flexão de cotovelos e integrar toda essa musculatura. Então, no dia A, empurradas. No dia B, puxadas. No nosso dia C, faremos toda a questão, na verdade, de pernas, membros inferiores, que sim, deve ser treinado na caristeria. E existe um vídeo aqui que a gente pode recomendar pra vocês, trazendo ideias de como se treinar membros inferiores, já que não é tão simples, né? Já que na maioria das vezes faltaria uma certa criatividade. Você pode acessar esse vídeo aqui, que a gente traz exatamente ideias aí pra vocês. Então, nesse ABC, temos um dia de empurrada, temos um dia de puxada e temos um dia ali de membros inferiores. As nossas fibras ali do core, elas são um pouquinho mais existentes. A gente pode, por exemplo, trabalhar todos os dias um pouquinho de volume. Claro que a gente não deve exagerar. A gente pode deixar pra trabalhar o core, tanto no A, tanto no B, quanto no C. pra integrar essas questões. Se você também pensa em movimentos estáticos, não necessariamente ele agrega com muito valor para a hipertrofia. Você pode, sim, alcançar até um certo nível de hipertrofia também treinando estáticos. Porém, esses exercícios aí com alongamento e contração de fibras, eles são mais recomendados, tá bom? Mas você pode, sim, inserir esses movimentos estáticos, inserir também na mesma alavanca. Ou seja, nos dias de empurrada, você utilizar ali aqueles movimentos como, por exemplo, o plente, que vai utilizar muito mais do seu ombro. No dia de puxada, você pode colocar ali, por exemplo, o front lever, que vai utilizar primordialmente as suas costas. Você pode, sim, gerar essa adaptação. Mas o intuito desse vídeo aqui é justamente trazer esse ABC mais voltado pra questão da hipertrofia. A gente ainda vai trazer aqui nessa série outros vídeos falando também sobre a questão de priorizar movimentos estáticos. Em cima desse modelo, como é que a gente pode dividir, por exemplo, uma sessão aí de uma hora? A gente pode reservar os 20 primeiros minutos pra fazer um trabalho de preparação, em especial aí de mobilidade, flexibilidade, também de resistência do core, aqueles exercícios menos intensos, aqueles exercícios de solo, condicionantes. A gente pode colocar também todo o trabalho de fortalecimento articular, sem um volume tão exagerado, pra poder encaixar em cima desses 20 minutos. Então, ele é todo um trabalho de preparação que vai servir de aquecimento também. A gente pode também utilizar 10 minutos do treino pra enfatizar a questão do core com exercícios mais desafiadores. Como a gente tá nesse exemplo aí, buscando hipertrofia, vamos utilizar um movimento dinâmico, como, por exemplo, o leg raising. A gente vai trabalhar ali uma questão pro leg raising, a gente vai trabalhar também algum movimento pra lombar. Mas dividir 10 minutos pra exercícios mais desafiadores da região do core. E por fim, 30 minutos pra nossa sessão principal, que aí a gente vai trabalhar a hipertrofia, seja no contexto do A, do B ou do C, membros superiores ou membros inferiores, tá bom? Como é que a gente vai compor esses 30 minutos? Eu vou pegar aqui, em exemplo especial, o nosso treino A, nosso treino da alavanca de empurrada. A gente vai pensar ali dois exercícios, onde a gente vai fazer essa extensão de cotovelos, acima da linha da nossa cabeça, que normalmente a gente vai destinar ali pros nossos ombros. Eu vou citar como exemplo o handstand push-up, mesmo que você esteja ali de cabeça pra baixo, você ainda tá fazendo essa extensão acima da linha da sua cabeça. É importante também a gente pensar dois exercícios ali que você vai utilizar à frente da linha do ombro, como, por exemplo, um push-up convencional. E aí a gente pode pensar alguma outra variação que agregue mais intensidade, dependendo do teu nível. Eu não sei ali exatamente o seu desempenho, então você pode eventualmente variar essa questão do exercício. E você também vai pensar dois exercícios ali, onde você tende a empurrar abaixo da linha corporal, como, por exemplo, a clássica paralela, que aí você enfatiza um pouco mais a região do teu tríceps. Então, reparem aí que você tem ali uma composição completa, treinando o ombrosinho especial, treinando o peitoral com uma ênfase maior e treinando também o tríceps com uma ênfase maior. Vale lembrar que essas são apenas as ênfases, né? Muito embora elas sejam muito importantes, você estará treinando sempre toda a musculatura do ombro. Mesmo numa própria paralela, você vai utilizar ali o peitoral, você vai utilizar também a musculatura do teu ombro. Então, nada totalmente desassociado, porém, sim com algumas ênfases, tá bom? E aí a gente vai pensar em dois exercícios para cada uma dessas ênfases e a gente vai colocar um intervalo tradicional de 40 segundos, seguindo todo aquele critério de execução que eu passei para vocês lá no início, tá bom? Enfatizando a fase excêntrica negativa do movimento, deixando a musculatura sempre sob contração e, claro, respeitando ali o intervalo para que possa ser criado esse desgaste. Essa linha de raciocínio a gente também vai transferir para o treino B e para o treino de membros inferiores. Como eu falei para vocês, sugiro que vocês vejam o nosso vídeo, porque aí você tem um contexto um pouquinho mais difícil ali na hora de dividir, é um pouquinho mais complexo, em especial a gente destinar exercícios para a cadeia posterior, tá bom? Mas a gente consegue sim adaptar muita coisa na calistenia e sim, é perfeitamente possível que a gente tenha bons resultados. Então essa é uma sugestão de composição aí de treinamento. Você pode fazer isso aí, esse giro, duas vezes na semana, ou seja, treinar ali, por exemplo, segunda, terça, quarta, repetir isso na quinta, sexta, sábado e descansar aos domingos, por exemplo. Você pode fazer esse intervalo também, caso você tenha a oportunidade de treinar no final de semana, você pode dividir esse intervalo ali no meio da questão, por exemplo, treinar na segunda, quarta, segunda, perdão, segunda, terça e quarta, descansar na quinta-feira e depois treinar sexta, sábado e domingo. Ou seja, você pode usar esse intervalo ali no meio, é um método muito comum utilizado lá fora, as pessoas tendem a fracionar a cada três treinos, independente que dia ele vai cair, porque você pode ter a possibilidade de treinar no final de semana, dependendo, claro, da sua rotina, eventualmente você vai falar ali, poxa, domingo é o dia que eu fico com a minha família, domingo é o dia que eu reservo para fazer tal coisa, e aí, claro, você vai adaptar esse tipo de intervalo da maneira que lhe convém. Mas, no geral, e até esqueci de falar esse ponto aqui para vocês, vocês vão fazer o intervalo aí de uma ou duas vezes na semana, dependendo da sua resposta corporal, dependendo da intensidade do treinamento. Então é isso aí, calicênicos, essa foi a nossa edição número dois dessa saga, e trazeram diversos tipos de treinamentos para vocês, como dividir a questão do treinamento, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, mais uma vez lembrando, deixa aquele like lá, se inscreve no nosso canal, deixem também aqui a sua sugestão, a gente pretende trazer diversos tipos de divisões, mas fala aí para a gente o que você quer ver aqui, para que a gente possa providenciar e trazer essas dicas aí para vocês, tá bom? Então, forte abraço, calicênicos, sempre acompanha o Calicênia Online, entra lá também no nosso Instagram, tem muito conteúdo gratuito para vocês, e acessem também o nosso website, caso vocês queiram comprar algum produto aí, a gente tem uma série de acessórios lá, temos também os nossos planos de consultoria, então fiquem à vontade para dar uma olhada lá, qualquer coisa, inscrevam para a nossa equipe do Calicênia Online, um forte abraço, tudo de boa, calicênicos!